Toda vez que cê sai eu me sinto tão low Diz pra onde cê vai, me avisa que eu vou Eu preciso de paz, lágrimas no meu rosto Vocês vão me ver mais, ainda não tô low Você tipo o Guaraná, Flug vem do Panamá Cê não pode me parar mais não Gosto os caras lá, tá gelado com nada Baby por favor segura minha mão Mano, você sabe eu fiz primeiro Fogo nesse beat, eu preciso de isquero Confio na minha faca, eu sou tipo a salgueira Eu odeio matemática e compro dinheiro Eu preciso de ti, me seguro nos seus braços Tipo um teu guipi, que eu tenho nome com Z Tô juntando o meu kit, e eu juro que eu não sei Se cê volta pra mim, será que ela volta pra mim? Cê já sabe que eu preciso ter você aqui Volto pro passado, eu tô brilhando tipo a salve Beijo em Gabi, esquerda do lado do I Cê não levanta, será que ela volta pra mim? Toda vez que cê sai eu me sinto tão low Diz pra onde cê vai, me avisa que eu vou Eu preciso de paz, lágrimas no meu rosto Vocês vão me ver mais, ainda não tô low Doce tipo o Guaraná, Flug vem do Panamá Cê não pode me parar mais não Gostas caras lá, lágrimas no gelado do Canadá Baby, por favor, sem me enganar, não Eu preciso de ti, me seguro nos seus braços Tipo um teu guipi Tipo um teu guipi